Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre o mito do pelicano. Benjamin Franklin dizia, para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. Na Idade Média, o pelicano se tornou um símbolo de amor e sacrifício. Diz a lenda que um pelicano saiu do seu ninho em busca de comida para os seus filhotes. Deixando o ninho vazio, apareceu um predador que devorou todos os filhotes, deixando como sobra os pequenos ossos junto às penas que mal começavam a despontar. Quando o pelicano voltou ao ninho, viu a tragédia que havia acontecido e, em desespero, atirou-se sobre os restos dos filhotes e começou a bicar o próprio peito. fazendo verter sobre o que havia sobrado dos filhotes o seu sangue, que jorrava dos ferimentos que ele mesmo provocava com aquela mutilação. No seu desespero, não percebeu que as gotas do seu sangue, pouco a pouco, iam reconstituindo a vida aos seus filhotes mortos. O cristianismo associa a figura do pelicano a Cristo, que deu a sua vida em sacrifício pelos homens, derramando o seu sangue por amor. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau.